E aí são os Minutos, tudo bem com vocês? Galera, neste vídeo nós vamos escalar um dos times mais tops do canal, né? A seleção da galera. Então já deixe logo o seu like, aqui embaixo tá escrito em vermelhinho e inscrever-se. Clica aí e se inscreva no meu canal, valeu? Cara, muitas pessoas estão reclamando, porque aqui atrás eu coloquei bandeira do Corinthians, do Cruzeiro e do Flamengo. Cara, isso aqui é provisório, isso aqui é pra parede não ficar branca. Mas não foque nisso aqui não, foque nas dicas, beleza? E cara, eu queria falar uma coisa pra vocês também e agora é de coração. Muitas pessoas me mandam mensagem, falam assim, Jair, o que você acha do jogador tal? O que você acha do jogador fulano de tal? Mas recebo muitas mensagens durante o dia, cara, não dá pra me responder a mensagem de todo mundo. Aí você vê o vídeo do meu time principal, né? Aí lá eu dou a dica de vários jogadores. Aí vamos supor, você está querendo escalar o Rodriguinho, assiste meu vídeo. Eu citei o Rodriguinho nas opções, então o Rodriguinho é uma boa opção, beleza? Então é isso aí, galera, vamos então passar aí para a seleção da galera, né? Lembrando que a seleção da galera é feita lá no Facebook, no grupo Nosso Cartola, né? O link desse grupo vai estar na descrição e para vocês. Pessoal, eu já fiz a liga do meu canal, o nome da liga é Nosso Cartola. O link dessa liga vai estar na descrição aqui do vídeo. Então manda convite porque a liga, ela é pública. O campeão dessa liga vai ganhar uma camisa oficial do seu clube do coração, beleza? Então vamos lá para a seleção da galera. Vamos ver aqui quantos pontos a seleção da galera fez na última rodada, né? Na última rodada a seleção da galera fez 85 pontos. Lembrando que a seleção da galera sempre fica em boa com a alocação na nacional, né? Sempre faz ótimas pontuações. Então vamos lá, fazer as substituições. A seleção da galera tem aí 153 cartoletas. Bom, começando aqui pelo goleiro, né? Vote em um goleiro para a seleção da galera. Rodada 3, que ganhou foi o Douglas aí, né? Com 263 votos. Douglas do Bahia. Cadê Douglas do Bahia? Vamos calar ele então. Pessoal, aí a enquete é feita lá no grupo do nosso Cartola no Facebook. Aí o que eu faço? Eu pego para o pessoal não ficar perdido para achar a enquete, porque tem muitas publicações. Eu copio o link e mando lá no meu Instagram e coloco no Arrasta para cima, né? Para a pessoa achar a enquete, vai lá direto na enquete. Então me segue lá no Instagram. O link do meu Instagram está aqui na descrição para vocês. Olha lá. Arrasta para cima, arrasta para cima e vote um goleiro para a seleção da galera. Você vai arrastar para cima e cai direto na enquete, beleza? Então segue lá no meu Instagram. O link do meu Instagram que está aqui na descrição para vocês. Vamos agora passar para os zagueiros. Aqui são os goleiros, né? Agora zagueiro. Deixa eu dar uma atualizada aqui, né? Vote em dois zagueiros para a seleção da galera, né? Quem ganhou foi Edu Gracena e Victor Cuesta. Aí depois você vê em Heber, Geromel, Edu Gracena e Victor Cuesta. Então vamos lá escalar os mitos. Vamos colocar aqui pela média, né? Que fica até melhor. Edu Gracena e Victor Cuesta. Victor Cuesta e Edu Gracena. Beleza. Agora vamos para as nossas opções de laterais. Vote em dois laterais para a seleção da galera. Para a seleção da galera. Quem ganhou foi o Marcos Rocha, né? Com 268 votos e o Nino Paraíba. Então vamos lá. Marcos Rocha do Palmeiras e o Nino Paraíba. Nino Mito. Nino Paraíba é um mito, cara. Vamos lá. De Marcos Rocha. Ah, galera. Queria falar para vocês que amanhã vai ter live às sete, às nove horas da noite. Live sexta-feira, nove horas da noite com top 100 da Nacional. O cara é duas rodadas e passando mais de 100 pontos. Ele vai estar presente com a gente, beleza? Beleza. Marcos Rocha e Nino Paraíba. Agora é os meias, né? Vote em três meias para a seleção da galera. Quem ganhou foi o Lucas Paquetá, Otero e Serginho. Esses três. Ah, Jair, mas e se o Otero não jogar? Se o Otero não jogar, aí quem entra é o Zé Rafael. Aí vai ficar os três primeiros. Vamos supor que o Otero e o Lucas Paquetá não venham a jogar. Eu vou colocar Serginho, Zé Rafael e Patrinho Internacional, beleza? Mas por enquanto aqui quem está é o Lucas Paquetá, Otero e Serginho. O Lucas Paquetá que ganhou com 332 votos. Esse cara podia que ele ainda está prefeito, hein? Otero, Serginho e Paquetá Serginho. Que é uma boa opção, ó, cara. Jogando em casa como vitória, ó. Pode brocar, cara. Vamos lá, atacante. Quase que eu fecho aqui, velho. Vamos lá. Vote em três atacantes para a seleção da galera. Quem ganhou aqui, né? Foi o Keno com 305 votos. O Ailon e o Borra do Palmeiras. Vamos lá, então. Vamos lá. Keno. Keno e quem? É, Keno, Ailon e Borra. Só mito. Cadê? Borra. Ailon e Keno. Beleza. Aí, ó, essa aqui são as outras opções que tem. Aí vem Dudu, Vinicius Junior, Henrique Dourado, Everton do Grêmio, Ricardo Oliveira e aí por diante. Beleza. Aqui é... Vote em um técnico para a seleção da galera, né? Quem ganhou foi o Odair Machado do Palmeiras, né? O cara ganhou aí com 300 e... Com 300 e 32 votos. Tá agarrando aqui. Com 332 votos. Galera, o link para você entrar nesse grupo do Facebook está na descrição do vídeo para vocês, beleza? Então, entra lá para você votar na próxima enquete da seleção da galera. Ficou um meio aqui sem escalar, ó. Foi o Odair, né? Beleza. Agora o Capitão, galera. Nós temos que escalar agora o nosso Capitão. Vote um Capitão para a seleção da galera. Quem ganhou foi o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá ganhou aí com... Deixa eu ver quantos votos. Com 199 votos. Tá vendo? Tem muitas pessoas que não votaram ainda, galera. Vai lá no meu Instagram, pessoal. Nossa! Que monte de creme que passou aqui de uma vez só, hein? Me segue lá no meu Instagram, galera. Que lá eu vou deixar a enquete da seleção da galera. E amanhã, galera, ou sábado, eu vou postar aqui o time de valorização. O time Bons Embarastos, todos os times. O time do canal eu posto aqui para vocês, toda rodada, beleza? Vamos lá então. O Capitão. Quem ganhou foi o Lucas Paquetá. Depois eu bordo, depois o quê? Vamos colocar então o Paquetá como Capitão. Confirmar a escalação. Deu certinho e sobrou oito cartoletas, né, galera? O time ficou assim, então. Então, é... Vou mostrar aqui para vocês. Douglas, Nino Paraíba, Marcos Rocha, Victor Acuesta, Edu Gracena, Serginho, Lucas Paquetá, Otero, Borra, Ailon Queno e Roger Machado. O Paquetá ganhou aí como o Capitão, né? Então, galera, ó. Esse é o time. Espero que vocês tenham gostado, galera. Comente aqui embaixo qual jogador você acha que deveria ser o Capitão, beleza? Se você não concorda com o Paquetá, comente qual você acha que deveria ser o Capitão. E eu queria mandar um salve aqui para a galera que comentou o meu último vídeo, né? Um salve que não pode faltar. E, galera, se inscrevam no meu canal aí, galera. Já estamos chegando a 110 mil inscritos, velho. Muito obrigado mesmo, galera. Queria mandar um salve aí. Um salve para o OneRace, um salve para o Cartola Mestre, um salve para o Mr. Reverso, um salve para o Thales Guimarães, um salve para o Baiano Batista, um salve para o CR Games, um salve para o Gabriel Gameplay, um salve para o Dudu Bispo, um salve para o André Ferreira, um salve para o Isaac TV, um salve para o Anderson, um salve para o Eric El, um salve para o Romário Fly, um salve para o Thiago. E, galera, e outra coisa, no meu time principal, galera, eu vou escalar um time para vocês, né? Amanhã eu posto o time atualizado para vocês. Eu vou escalar um time, galera, mas vocês não precisam escalar um time igualzinho, não, cara. Assiste o meu vídeo só para você pegar algumas dicas, algumas posições que você não tem, é... Não tem ideia, é uma posição que você tem dúvida, né? Beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso aí. Então, falou, valeu, é nóis e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!